A Vida da Gente, resumo dos capítulos de 31 de março a 6 de abril, de 2021. Confira o que vai acontecer na quinta semana da edição especial da novela das seis, escrita por Lícia Manzo, com direção artística de Jaime Monjardim. Quarta-feira, 31 de março. Capítulo 27. Eva proíbe a enfermeira de usar o sede que a filha deixou para Ana. Ali se confessa para Manuela que tem curiosidade de saber quem e seu pai. Laudelino tenta disfarçar o desconforto quando Iná pede que ele seja o investidor do negócio de Maria e Manuela. Jonas decide mudar o visual. Rodrigo observa Manuela brincando com Júlia. Iná garante a Manuela que Laudelino emprestará o dinheiro para ela começar seu negócio com Maria. Celina discute com Lourenço e Rodrigo pensa em ir embora com Júlia. Quinta-feira, 1 de abril. Capítulo 28. Manuela comenta com Maria que pretende chamar Rodrigo para administrar o negócio. Vitória convida Olivia para lanchar em sua casa, e Dória fica apreensiva. Laudelino revela a Iná que não poderá emprestar dinheiro para Maria e Manuela. Manuela leva Júlia para a casa da avó. Dória e Marcos conversam sobre o encontro armado por Vitória. Jonas resolve entrar em uma academia, e Cris se surpreende. Nanda comenta com Celina que acredita que Lourenço não esteja tão empenhado quanto ela no projeto de ter um filho. Iná termina o namoro com Laudelino. Sexta-feira, 2 de abril. Capítulo 29. Vitória conversa com Marcos sobre Dória, e aumenta ainda mais sua desconfiança. Lourenço se desaponta quando o editor afirma que não lançará o livro que ele escreveu. Laudelino tenta se reaproximar de Iná. Cris tenta falar com Jonas na academia, mas ele não lhe dá atenção. Rodrigo e Manuela conversam com uma psicóloga sobre Júlia. Dória fica tensa com os questionamentos de Vitória. Jonas faz as pazes com Cris e pensa em fazer uma proposta para que seu irmão, Lourenço, seja o doutor da inseminação. Sábado, 3 de abril. Capítulo 24. Jonas manda Kleber levantar informações sobre Lourenço na faculdade em que trabalha. Nanda confessa a Rodrigo que não gostou de Lúcio. Dória se recusa a falar com Marcos sobre o envolvimento de Alice. Lorena fica admirada com a serenidade com que Ná fala sobre o relacionamento com Laudelino. O reitor pressiona Lourenço para que ele altere a nota do filho de um acionista da universidade, o mais rápido possível. Iná sugere que Manuela convide Rodrigo para morar com elas. Jonas encontra Lourenço na saída da universidade. Segunda-feira, 5 de abril. Capítulo 25. Jonas propõe que Lourenço seja o doador para a fertilização de Cris. Rodrigo tem dificuldades em conseguir um emprego por ser filho de Jonas. Manuela começa a trabalhar na ONG de Lúcio. Eva reclama da equipe de enfermagem na administração do hospital. Manuela convida Rodrigo para morar em Gramado com ela e Iná. Laudelino lamenta o fim de seu namoro. Manuela e Iná preparam uma recepção de boas-vindas para Rodrigo em Gramado. Terça-feira, 6 de abril. Capítulo 26. Passa-se um mês. Manuela combina com Rodrigo de ir a uma consulta de Juliano Consultório de Celina. Lourenço esconde o desconforto com a notícia de uma possível gravidez de Celina. Wilson comenta com Moema que Laudelino nunca mais falou em Iná. Dora e Marcos combinam um encontro. Nanda critica Rodrigo por abandonar os amigos. Jonas diz a Kleber que vai dobrar o valor da proposta que fez a Lourenço. Iná fala para Moema que não o quer mais saber de Laudelino. Alice avisa Cícero e Suzana a queira procurar seu pai biológico. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.